Valeu! 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 Lorena é Tropicana, eu quero o teu sabor! Lorena é Tropicana, eu quero o teu sabor! Lorena é Tropicana, eu quero o teu sabor! Orado abençoou, o teu sabor! O producer sabeensus sobre o teu sabor! Largo largo, o meu nome é T drasticamente! O number é Tropicana, eu quero o teu sabor! O capitalizar o teu sabor! O trecho! Lembre-seying com auchil! Teresarustaven direita de cleaning out thefelook! Weatherlight are Tropicana... Ele tem fighter Iria, Tropicana é Tropicana! Hei triesMANIS gerekiyor! Morena tropicana, eu quero o seu sabor Morena tropicana, eu quero o seu sabor Morena tropicana, eu quero o seu sabor São Paulo e o Pantera Na sanfona aqui, ó Direto nisso Serra Branco na Roraima São Paulo e o Pantera Que de Pantera não tem nada CHC mais bonito que eu Olha aqui, Betinho Agora a gente vai aqui na esquerda Carlinho Caliço Do Cavaquinho Carlinho Filho do nosso grande Veste do Joutubar Já é Caliço Apareceu há um ano atrás Na cena de lajeada De todo o Brasil Aqui na Zabumba Cabelinho de pé, rapaz Meu amigo Moza Laranjeira Além de música Vivo do peito Timur E aqui na minha direita Zé Leal Aperta o céu Direção última Ei Morena Tropicana Eu quero o teu sabor 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 Morena Tropicana Bro E aí